No público, alunos dos cursos de administração e de ciências contábeis da Unifev. O encontro desta noite teve como principal objetivo trabalhar os conceitos e a prática para a declaração do imposto de renda à pessoa física, assunto atual para este período do ano. O encontro foi ministrado pelo servidor da Receita Federal de São José do Rio Preto, Mauro José da Silva, o que reforça ainda mais a importância e o diferencial da Unifev, que tem parceria com a Receita Federal. Comentando as principais novidades na legislação, as novidades no programa do imposto de renda, para capacitar os alunos para eles terem um conhecimento prático de como fazer a declaração do imposto de renda. E traz um diferencial de trazer todas as atualizações para a declaração do ano, e também de promover aos alunos esse conhecimento. O encontro desta quarta trouxe na pauta um tema importante, principalmente para os futuros profissionais das áreas. Olha, eu acho importante porque na faculdade a gente não pega muito esse de pessoa física, né? A gente vai mais para o lado PJ, né? Pessoa jurídica. E, assim, por meio dessas palestras que a gente acaba tendo uma certa experiência. Eu acho importante porque a gente e os alunos saem da sala de aula. A gente tem um contato com uma aula mais dinâmica, por exemplo. Não é sempre que a gente tem essas palestras. Quando a gente tem, eu acho que é importante a gente usufruir desses benefícios, porque a gente tem um contato com pessoas diferentes, com experiência diferente. E, como hoje é a declaração de imposto de renda, eu, por exemplo, não consigo ter acesso ao NAF, que eles fazem isso na parte da tarde, porque eu sou da cidade de fora. Então, tipo, essas palestras são interessantes para quem não tem essa oportunidade de estar participando de todos os cursos que oferecem aqui pela Unifeb. Eventos como este reforçam o compromisso da instituição com a qualidade do ensino, além de possibilitarem o contato com profissionais atuantes na área, que compartilham experiências e casos reais das profissões. O auditor que vem fazer o encontro é nada mais e nada menos do que o responsável, né? Por toda essa parte do imposto de renda. Isso é um diferencial, porque só acontece na Unifeb, o convênio é somente com a Unifeb, né? Então, o nosso aluno tem o que há de melhor e mais atualizado.